De volta galera com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Júnior Ituano Gamer e de volta com esse pequeno monstro O Xbox Série S, o console da nova geração que é o mais modesto né Bom galera, se você ainda não faz parte das redes sociais aqui do canal, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão na descrição Façam parte das redes sociais, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Youtube, já clica no botãozinho aí pra se inscrever Torne-se membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês, que assim todo recurso que entra no canal eu consigo reverter em hardware aqui pra vocês, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer teste de performance no Call of Duty Warzone, agora nessa versão aí com o Cold War que está gratuito para acessar no modo multiplayer Inclusive gostaria de agradecer aos membros que mandaram os comentários avisando acerca disso Então nós vamos testar o mapa que foi habilitado aí com essa atualização e com esse modo gratuito Lembrando que é por tempo limitado tá galera, se não me engano vai até o dia 24 de dezembro ou um pouquinho antes Por favor ajudem aí o pessoal nos comentários com a data mais precisa Bom, legal então galera, vamos aí para o teste de framerate no mapa Rebirth Island E assim galera, não zoem a minha performance, tá? Aliás, podem zoar que eu sei que vocês gostam de zoar a minha performance porque eu não sou um jogador assíduo de Warzone Mas vamos lá, vamos fazer o teste aqui Fui atingido, fui atingido Bom, legal com a ferramenta de framerate rodando aí, vocês já estão vendo e eu também estou conseguindo enxergar na edição Então aqui a gente ficou com uma variação aí de 80 a 100 FPS Teve alguns picos em que a gente alcançava 115 frames Mas a realidade realmente era ali entre 85, 100 frames como taxa de quadros padrão nesse mapa Não se afinala em mim Não se afinala em mim A qualidade gráfica, olha só Se não tiver em Full HD nativo Tá muito próximo, tá galera A resolução, porque tá bem interessante Tá bem interessante Não vejo muito serrilhado Vocês podem perceber aí as sombras Essa fumaça, né Como tá bom, tá bom Tá muito boa a qualidade gráfica que eu gostei Só que o que me frustrou um pouco é exatamente essa questão Da gente não atingir 120 FPS Lembrando que esse mapa Ele é menor, né, do que os outros mapas Que a gente já testou no Warzone tradicional Inclusive tem o teste aí no canal Basta conferir a playlist do Xbox Series S E, então, eu Entendi aqui nesse mapa Quando eu fui entrar nele, que a gente ia ter 120 frames aqui, né Pode ser, claro Que ocorram atualizações E chegue a 120 frames Alguma atualização de otimização e tal Mas, o que já é interessante É que tá desbloqueado os frames Não tá como na primeira versão do Warzone Que saiu pra Xbox Series S Que tava travado a 60 FPS Aqui a gente já tá com os frames Os frames destravados E tamo atingindo aí 100 FPS Bom, deixa eu dar uma alfinetada também Pra que a gente possa aí Discutir nos comentários Tem que falar pra Sid Project Red Dá uma ligada aí pro pessoal da Activision, né Pra ver como que otimiza um jogo E eu sei Eu sei que nos comentários muita gente vai dizer Mas não é o mesmo, né É mais complexo o Cyberpunk e tal Mas galera, eu acho que se tivesse um modo de jogo Parecido com esse aqui no Cyberpunk 2077 Eu não boto confiança não Que ia rodar 100 frames Mas enfim, deixa aí nos comentários Que eu vou responder na medida do possível Gosto muito da interação de vocês E claro, tragam pra mim aí também informações Que é sempre importante Pra gente trazer as novidades aqui pro canal, tá Agradeço a todos que tem se inscrito Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Guardo vocês na próxima Valeu Tchau, tchau